Quiser Quisera que esse amor virasse poesia Quisera que esse amor virasse canção Quisera ver aí meus braços a vida e feira Quisera jamais perder o seu coração Quisera ser o remédio da sua paixão Quisera ser o refúgio em sua solidão Quisera que você gritasse em plena multidão E sou o dono absurdo do seu coração Queria ver ela chorando e você não chorou Perdi pra você ficar e você não ficou Queria ser em sua vida seu único bem Mas seu corpo lindo não é de ninguém Sempre dar carinha é o primeiro que vem Uma vida honesta nunca lhe convém Esquece das voltas que esse mundo tem Um amor se vai e nem sempre outro bem Se tiver que chorar não terás porquê Queria ver ela chorando e você não tem E você não chorando e você não chorou Perdi pra você ficar e você não ficou Queria ser em sua vida seu único bem Mas seu corpo lindo não é de ninguém Sempre dar carinha é o primeiro que vem Uma vida honesta nunca lhe convém Esquece das voltas que esse mundo tem Um amor se vai e nem sempre outro bem Se tiver que chorar não terás porquê Vão ser o mesmo bem Então Bom vídeo Agora Vão ser o mesmo bem Obrigado.